Fala Mauri, tudo bem? Como está? Vamos lá, consegui girar o tensor um pouquinho, o braço está mais reto, consequentemente as cordas baixaram mais um pouquinho, está bem confortável, cara. Fala Mauri Som elétrico funcionando, lembrando o botão dar aquelas falhadas, eu limpei o contato com o isopropílico, mas não solucionou. Então talvez seja interessante a gente procurar um pré-amplificador desse modelo aqui, para trocar se você quiser no futuro, não sei se você usa o som elétrico no instrumento, e aí a gente procura o mesmo modelo para não ter que alterar a furação nem nada do gênero. Então está funcionando, só tem que achar o lugar certo no botão de fase aqui. Música 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 Bom, dá uma olhadinha, vê o que você acha. Música Mas acho que está mais bacana realmente do que chegou, a corda está bem mais baixinha, dá para você olhar contra a camiseta. E é isso. Abraço.